Pessoal, tô aqui no GPO e vou ensinar a vocês como conseguir vários Candy facilmente aqui galera e rapidamente Valeu pessoal, fique no vídeo aí até o final pra vocês entenderem Fala galerinha, beleza? Com a Chiquinho Brasil na hora de ver pra vocês mais um vídeo de GPO Então vamos lá galera, tô aqui na nova ilha aqui e vocês sabem que tem como vocês estarem conseguindo algumas Game Pass totalmente de graça Já fiz um vídeo explicando sobre e é nessa vila aqui, mas você precisa de Candy aí pra tá trocando Precisa também tá pegando essa bolsinha aqui que eu já fiz do vídeo explicado anterior, vou deixar ligado isso daqui Mas pegar as Candyzinha, você tem que vir aqui ó, tem que vir aqui nas casinhas né, bater Ou vai ter essa aqui ó, No Owns Home né, que já passaram aqui Ou você vai pegar Candyzinha ou então você vai perder Candyzinha aqui galera, eu peguei dois Candyzinha aqui Você também pode perder Candyzinha também galera, tem esse detalhe aí Mas é o seguinte pessoal ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que pode estar pegando aqui galera ó Você vindo aqui no meio ó, tem essa sacola, primeira vez que você tem que comprar essa sacola aqui Tá bom, pra poder pegar os Candyzinha, depois que você come essa daqui ó, pra gente você pegar no máximo de 50 Candyz galera Aí pessoal, você consegue tá pegando essa outra aqui e precisar de 500, por quê? 500 tem essa força aqui ó, que é uma poderosa força infundida de sangue Tem esse aqui ó, saco de frutas e tem mais esses outros aqui galera, você pode ver qual aí você quer pegar Certo, e pra você tá farmando muito Candyz aí galera, você vai tá usando o Tiny Task pessoal Já fiz um vídeo, já gravei sobre esse programinha aqui, pode usar tranquilamente Deixa eu dar, deixa eu mostrar aqui pra vocês galera ó Então galera, eu tô aqui com o programinha Tiny Task tá, seguinte ó Vocês vão clicar aqui galera, primeiramente ó, em Prefers, tá Vão vim aqui ó, e marcar essa opção aqui ó, Continuous Playback E também galera, marcar essa daqui ó, Always on Top Porque essa daqui vai deixar o Tiny Task sempre aqui na sua janelinha E essa daqui, é pra você dar uma continuidade ao movimento Porque se você não tiver marcado, ele vai fazer o movimento que você gravou e vai parar Tá, é, aqui galera, recorde Hotkey, deixa como tá o F8 E o playback, você deixa como tá aqui galera Mas eu vou ensinar pra vocês a usar esses botões aqui, que fica bem, muito mais simples, tá Deixa eu ver aqui um local legal Primeiramente, você vai clicar aqui ó, em Rec, tá Pra tá começando a gravar, vai clicar aqui e vai contar 9 segundos Ah, porque que não é ó Porque que não é agora, 9 segundos Depois dessa animação aqui, você tá contando os 9 segundos Você vai vim pro lado Pra fazer a mesma coisa, é em 9 segundos Depois volta Mesma coisa Mais uma vez E a última aqui galera Lembrando que você tem que terminar Na... Na porta que você começou, valeu? Então eu fui 5 vezes galera Boa Agora eu vou aqui ó Tirei E vou dar o play Vamos ver se vai funcionar Oh galera, não tô fazendo ó, tô batendo aqui ó, pra vocês verem que eu não tô mexendo No teclado, tá Já tá indo aqui Só espero que aquele barril ali não me atrapalhe galera Por que os 9 segundos galera, os 9 segundos é porque aquela animaçãozinha que você perde É mais ou menos 9 segundos é mais ou menos 9 segundos se você fizer menos que isso vai bugar e o seu personagem ele vai tá indo pro lugar errado Valeu E também eu fiz em 5 vezes porque aí fica certinho galera, vocês vão ver aqui ó Se você fizer em menos... Bem, eu não consegui, se você conseguir aí, deixe no comentário, valeu? Deixa eu ver aqui que ele vai pra outra parte Aí aqui ó Fique tranquilo que tá tudo certo galera Tudo certo Vamos rodar mais uma vez aqui Pra ver se não vai ter nenhum problema Deixa eu ver, eu tô com 20 Já tô com 20 candy galera Fácil, fácil Só lembrando que as bolsas tem o limite galera Então quando você pegar 100 Já vai pegando a outra lá e assim por diante, valeu? Pra você chegar na bolsa que pega 500 candy 22 Mais um aqui É, aqui não deu nada né No Ones Home né Porque já pegou aí Tem um countdown quando você pega as frutas Ou você perde as candy Como aqui ó E agora acho que ele vai pra última ali pra finalizar E depois começar um outro ciclo Isso Aí ó Aqui galera, são 9 segundos mais ou menos Essa animação aí que pode bugar Ela pode bugar aí esse trajeto Valeu pessoal Vamos ver aqui Vamos ver se vai de novo Vamos lá Vamos lá Então pessoal Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui Então galera É só você fazer isso daí Que Deixa eu fechar aqui ó Que vai tá farmando AFK E você pode tá fazendo outras coisas tá Fazendo teu dever de casa Vendo uma série Ou então Eu vou ensinar pra vocês também Fazer isso No mobile Valeu pessoal Tamo junto Deixa aquele like Se inscreve no vídeo Se inscreve no canal Então eu vou chegar a 40k Até o final do ano Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.